Se o seu Poco M6 Pro 4G está ativando o modo de leitura automaticamente, mesmo sem você ter ativado nas configurações ou na barra de ícones, esse vídeo vai lhe ajudar a pelo menos amenizar essa situação até que o sistema seja atualizado e talvez resolva esse problema. Aqui existem dois caminhos. O primeiro é tocar em configurações, tela e brilho, modo de leitura e aí em modo de leitura, veja como a tela está alaranjada, que é justamente pelo modo está ativo. Então você vai ativar o modo e simplesmente vai desativar. Veja que não está programado. Eu não programei e mesmo que estivesse programado, ele funcionaria das 7 horas da noite até as 7 e 1. Então você faz o que? Apenas ativa aqui, precisa desativar e desativa. É basicamente isso. Veja que a coloração já mudou. Agora se você quiser ativar novamente, é só tocar novamente no modo de leitura e ele já vai começar a equilibrar a tonalidade da tela. O modo mais fácil, mas eu não sei se você terá facilidade no seu aparelho, é ir para a barra de ícones e procurar pelo modo de leitura. Veja que aqui realmente ele está ativado, mas na hora que eu mostrei para vocês ele não estava. Então eu vou desativar, veja como tudo muda. Para ativar novamente é só tocar no modo. Infelizmente isso está acontecendo todos os dias. Então se esse vídeo se viu para você, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!